A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PROELI thanks a BANJ que ela sentiria se não tivesse a sua própria família. Façamos, pois, da família da Leandro, de todas as famílias, uma grande família humana para que possamos ter uma outra sociedade. Fazer a mensagem para as pessoas que têm que acreditar, têm que pensar naquilo que você quer fazer. Acredite, acredite mesmo, porque a coisa mais importante é você. É você que tem que fazer aquilo que você tem vontade de fazer, como eu fiz. Fiz um livro, fiz Liane, mulher como todas. Como eu fiz, estou fazendo outro, que é teatro, minha vida como atriz. O que estou fazendo? Estou fazendo trabalho, estou trabalhando. A coisa mais importante somos nós, como hoje. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Hoje é o nosso dia, o dia de todos nós. O dia Internacional da Síndrome de Down é uma luta muito bom. Eu gosto muito mais da Casa do Preconceto, porque a Casa do Elastinamento também. Eu gosto muito mais. Eu gosto muito mais. Eu gosto do pessoal também. Eu gosto mais da Luciana, da Bruna. Eu gosto mais da Fernanda, da Bruna. Eu gosto mais do pessoal do Namastê também. Porque eu gosto muito do pessoal também. Beijo!